Música Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco desta sexta-feira, final de semana, todo mundo já pensando em ir para as praias e tudo mais e eu recebo aqui, é um prazer muito grande, sempre o nosso querido Ronaldo Pachão ele que é o técnico do Carapê Bus, que vai disputar o campeonato estadual da série B2 o Carapê Bus treina lá em Barcelos, aliás desde o ano passado vem realizando treinamentos em Barcelos a gente comentava aqui em off aqui sobre a estrutura lá do Barcelos e pode até ser melhorada inclusive para receber jogos talvez no ano que vem a expectativa é essa a expectativa é muito grande mas Ronaldo me disse como é que está, qual a expectativa também sua com relação à campanha do Carapê Bus que vai iniciar ainda este mês isso não é verdade? Fala pra gente aí isso, primeiro prazer, boa tarde pessoal de casa obrigado pelo convite a gente está com uma expectativa muito grande a gente estreia dia 26 contra o Mesquita dentro de casa a gente tem um grupo jovem, mas é um grupo jovem que já tem uma rodagenzinha já jogaram ano passado alguns jogadores que vieram, inclusive jogador do Macaé para dar um suporte melhor na gente, para a gente poder fazer um bom campeonato a nossa expectativa realmente é voltar para a Série B1 isso faz parte do nosso projeto é lógico, a gente sabe que é muito difícil é uma Série B2 que é muito disputada tem equipes também muito qualificadas não vai pensando que é Série B2 que vai ser fácil a gente sabe da nossa dificuldade mas a gente vai enfrentá-las para poder a gente voltar o nosso objetivo que é o foco de ficar na Série B1 para a gente ter um pouco mais de visibilidade muito bem, o Ronaldo para a gente ter uma noção o Carapê Bois tem como presidente, como principal o doutor Marco Brito isso, o Marco Brito na verdade, que é filho do saudoso Joelho ponta-direita do americano ponta-direita do sapucaia um excelente jogador e o Marco é brilhante inclusive naquela parceria que teve com o Campos também uma pessoa que tem prestígio inclusive com autoridades no Rio hoje em dia faz parte do staff lá da prefeita de São João da Barra não é verdade? e você me disse que ele tem planos inclusive de, vamos dizer assim construir tipo uma não vou, não é uma república não uma concentração completa uma minissede uma minissede ele mesmo dele tem um terreno lá ele tem esse sonho essa vontade de construir lá pelo menos uma estrutura para poder abrigar um pouco os profissionais ter uma sala de uma pequena sala de reuniões para a gente poder fazer até mesmo para a gente ver a relação extrema para a gente sempre conversar ali então ele tem essa vontade é lógico ser sempre futuramente pensando como tem a possibilidade da gente a mão depois mandar esses jogos em Barcelos a gente está tentando preparar o estádio para poder receber é lógico tem toda uma estrutura ali porque a gente a parte eu acho que de prefeitura não sei como é que é em relação a isso a gente não compete a mim mas a gente tem essa vontade porque a gente treina lá então a gente quer tentar fazer a nossa casa lá também para a gente pegar essa população de Barcelos também ali para poder abraçar mais ainda o nosso projeto porque existe existe lá como nós estávamos lembrando aqui eu estava me lembrando e você já mencionou tem lá um lanceiro que bancada não é verdade? mas são necessários alguns ajustes para que eu possa reivindicar jogos lá vocês vão fazer amanhã sábado um amistoso com o Goitacais? isso a gente vai fazer um amistoso contra o Goitacais no Arizão às 15 horas acho que vai ter venda de ingresso 5 reais mais um quilo de alimento para poder ajudar é verdade então assim vamos comparecer é bom para a gente só de casa os torcedores do Goitacais tanto olhar o time do Goitacais e observar também o Carapê Bus são divisões diferentes é bom que tenta abraçar também o Carapê Bus para poder torcer para a gente poder voltar né é da cidade também a gente quer isso é bom para a nossa cidade então assim se a gente conseguir abraçar o máximo de torcedores para a gente é melhor o Marco tem meu caro Ronaldo Ronaldo Paixão o time este ano você falou tem jogadores assim da região também aqui porque antigamente era comum e você deve ter ainda atingido conseguido alcançar essa época que tem os times chamados olheiros que corriam aqui na região aqui e descobriam bons valores garotos de 17 18 anos que estimulava eles a mostrar o futebol e gostava que às vezes jogam porque gostam porque querem mostrar o futebol é oportunidade é um trabalho também que você fez em relação a isso trouxe jogadores que querem mostrar o futebol sim é justamente por isso é o intuito o clube ele é assim a gente visa essa oportunidade para os atletas por isso mesmo é um elenco jovem nós temos as nossas apostas dentro do elenco então assim é um clube que já trabalha visando essa parte trabalhar com jovens para a gente poder buscar e botar esses jovens no mercado numa outra situação fazendo um bom campeonato com a gente abrindo portas em outros lugares para eles eu sei que não é bom você destacar se não mas do elenco desse ano você você aposta um pouco as suas fichas em quais jogadores ali você pode dizer não tem se destacado nos treinamentos o destaque maior é um conjunto apesar de ser um grupo jovem o grupo abraçou a causa de uma forma que eu estou gostando de ver é lógico que a gente está no início do trabalho tem muito a crescer a gente vai crescer dentro da competição porque nós começamos o trabalho mais tarde infelizmente isso acontece por causa de estrutura mas era melhor começar tarde conseguir honrar esses compromissos do que começar antes e depois criar uma certa dívida que ele já não quer isso aconteceu às vezes em outras situações que ele já ele prefere não ter então assim a gente está visando voltar mesmo também para a Série B1 a gente tem esse projeto e vamos ver a gente sabe que é difícil mas a gente vai lutar para isso goleiro também voltando a parte do destaque que você falou nós temos um destaque maior é o Diogo Maranhão que ele já teve com a gente já teve nesses acessos me lembro com a gente ele estava no Macaé e retornou agora porque ele tem um compromisso com a gente então acho que até pela gratidão também lógico teria outros propostos mas ele continuou com a gente é lógico que é uma pessoa que vai nos dar um suporte maior mas nós temos outros jogadores ali que possam surpreender Ronaldo diz para mim só para a gente encerrar aqui quais os dias de treinamentos lá em Barcelos isso nós estamos treinando de segunda a sexta o treinamento começa às 15 horas e sábado também de manhã a gente vai ter porque como os jogos são domingo a gente tem esse treinamento também então de segunda a sábado mas a parte da tarde de segunda a sexta e de manhã no sábado essa preparação física está com você também ou tenho preparado está com o professor Narciso Dias professor Narciso meu mestre foi meu mestre na faculdade exatamente Narciso essa garotada às vezes ele leva também para a praia para treinar na areia tem treinamentos nós já tivemos treinamento na praia e sempre que tem a possibilidade dentro do planejamento dele a gente vai leva para a praia também para poder fazer esse treinamento lá treinador de goleiro também não temos temos também está tudo tudo organizado tudo esquematizado e a estreia confirmando vai ser dia dia 26 contra o Mesquita 26 contra o Mesquita e não sabe ainda o local possivelmente em Cardoso Moreira possivelmente lá no estádio Antônio Ferreira de Medeiros lá em Cardoso Moreira a gente deseja um sucesso muito grande você tendo sempre notícias fotos pode mandar para a gente para a gente divulgar com certeza abraço Ronaldo prazer enorme ter aqui o Ronaldo Paixão técnico da equipe do Carapibus da série B2 do Campeonato Carioca um abraço a todos obrigado pelo carinho da audiência um bom fim de semana se beber não dirija se dirigindo um beba tchau o tchau o tchau Legenda Adriana Zanotto